E aí pessoal do canal do avião Agora é só o que eu encontrei hoje pela manhã Aqui no aeroporto de Sorocaba Olha só o tamanho da benção, o tamanho do helicóptero Rapaz, muito legal Marcando presença aqui no aeroporto de Sorocaba Endelezando aqui o céu da nossa cidade Olha só que lindo Não sei qual o modelo desse helicóptero, mas é grandalhão Muito bonito mesmo Vê se eu consigo Continuar visualizando ele Desse outro ângulo Até ele pousar Vamos lá, agora eu consigo pegar ele Deixei esse vídeo completo pra você aqui Até ele pousar, vou mudar essa edição sem nada Pra ficar algo assim bem natural mesmo Olha que beleza que eu encontrei aqui nessa manhã de quarta-feira Aqui no aeroporto de Sorocaba, zona norte da cidade Olha só que lindo Olha só desfilando aí Helicóptero Não sei qual modelo é esse, mas ele é grandalhão Passou bem baixinho aqui próximo de nós Que legal, ganhamos o dia aí nessa quarta-feira Depois desse poso aí Se você tá aqui taxiando agora, tem um estacionamento Mas é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau